Eu vi um meme, né, na internet, uma mulher que comentou assim. Por isso que eu dava a Marília Mendonça, ela nunca fez música pra macho, ela botava ela no dos machos. É, ela fazia, mas não dava nome, né? Lógico que não, porque assim, fica muito explícito, né? É. E a Anitta falou uma coisa que eu achei muito interessante, porque a Anitta é bem, eu sou bem, aliás, ela é muito das minhas, que eu sou mais velha do que ela. Que ela falou que jamais, com a carreira consolidada que ela conseguiu consolidar, ela daria esse palco pra qualquer homem. E eu acho que eu também faria o mesmo. Eu escreveria milhões de composições de corno, de sofrimento, de amor, de dor de cotovelo. Agora, pra dar o nome pra pessoa, eu acho que eu também não dava esse palco, não, viu? Porque a pessoa ganha engajamento, querendo ou não. Sim. Por mais que tenha sido filha da puta. Com certeza. Ganha engajamento. A internet gosta disso. Claramente. Então, fica tipo o quê? Ah, eu fiz uma música pro fulano, o fulano me traiu, mas ela vai continuar em alta. Tá dando fama à pessoa. Então, eu... Eu faria, não vou dizer que eu não faria. Eu não vou dizer que eu não faria, porque eu faria. É, a gente já entendeu que você é uma pessoa emocionada. Sabe de que signo? Sagitário. Ai, não conheço muito sagitário, não sei se são emocionados. Demais. Mas eu, por exemplo, sou uma pessoa ariana, que o povo diz que não tem sentimentos, eu sou uma pessoa bastante emocionada. O negócio é que a pessoa ariana, ela ama hoje, e amanhã ela simplesmente passa na sua cara, e finge que você não existe. Mas enquanto ela tá lhe amando, ela é absurdamente apaixonada. No meu caso, eu posso me relacionar com a pessoa. Mas se a pessoa, ela me fizer mal, eu não falo mais. Eu não consigo manter um vínculo. Ah, eu também não. Não adianta a pessoa chegar e me falar assim, Amanda, dá pra gente ser amiga? Não tem como. Eu não consigo manter um vínculo com a pessoa que me machucou. É o certo, a minha auto-proteção. Eu corto. Eu corto, literalmente, porque assim, essa pessoa me feriu. Por que que eu vou falar com ela? Então, eu finjo que eu não vejo, que eu não conheço. Pode estar na minha frente, e eu finjo que eu não conheço. E se falar comigo, eu respondo assim com a repulsa, sabe? De tipo, ah, por que que o fulano tá falando comigo? Sendo que ele fez isso comigo ontem, e não se toca. Porque tem gente que não se toca. Tem gente que não se toca, que você não quer falar com ela. Não sei se não se toca, não. Eu acho que faz bem a dissimuladinha, e vai fingir que não se toca, pra você não ter que, pra deixar o barco correr também. que tem gente que é sonsa. E às vezes você tem que suportar. Eu não suporto, não. Às vezes você tem que suportar. Só suportar a pessoa. Aliás, quando eu trabalhava com o público, eu tinha que suportar. Então. Realmente. Nem sempre eu trabalho só pra mim. Entendi.